Quebra-e, quebra-e, olha o asaê Quebra-e, quebra-e Eu vou arrasar, me desce E vou me chocar por essa vida Boa noite, galera linda Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Tem babado lá, chiclete, aê E fé de cá, colou tudo pelo Doutor e Osmar, timbalada no gueto Vamos decolar esse avião Sentir o fogo do huracão É o São João da Bahia, galera linda É o maior do mundo e é nosso Eu faço tudo pra te dar meu grande amor Eu sacudei toda a poeira do porão Balancei a corda-banda Eu pendurei, pendou Quebra-e, quebra-e Quando o asaê Quebra-e, quebra-e Quando o asaê Quebra-e, quebra-e Quando o asaê Quebra-e, quebra-e O asa chegou, o asa bombou, o asa brumou, o asa pinou, o asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa Quebraê, quebraê, mole o asa, ê Quebraê, quebraê, mole o asa, ê Quebraê, quebraê, mole o asa, ê Quebraê, quebraê Eu vou arrasar, me descer, vou me chocar por essa vida Quero te ganhar, te emborso e te namorar, vida bandida Vem papá do lar, chiclã de arê, epifética Volou tudo pelo, todo o iosmate, embalada do gueto Vamos decorar nesse avião, sentir o fogo do buracão Do maior trio do planeta Faço tudo pra te dar meu grande amor, sacou-me toda a poeira do porão Balancei a porta-bamba, eu pendurei o cimento Quebraê, quebraê, mole o asa, ê Quebraê, quebraê, mole o asa, ê Quebraê, quebraê, o asa chegou, o asa bombou, o asa voou, o asa pinou, o asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa, é asa, é asa, é asa Faço tudo pra te dar meu grande amor, sacou-me toda a poeira Simbora no rei, simbora no povo Simbora no rei, simbora no lar Simbora no rei, simbora no povo Simbora no rei, 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 simbora no rei O agito da rua chegou É mais uma noite de festa Duimosa como sempre O agito da Bahia Lembrando bacalões lá no meio da floresta Nossa paixão é fogo Papai já lhe chamou Não sai de mim e sai aqui O bicho já pegou Tomaram um golinho Não vai resolver Sei que ela bebe e ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É sambar com galope da Bahia Abre a clareira que ela vai sambar É sambar com galope da Bahia Simbora 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 A rua chegou, tem mais uma noite de festa Luminosa como sempre, a gente trabalha Dentro do bacalhão, lá no meio da floresta Nossa paixão é fogo, papai já lixabou Não sai de mim, sai aqui, o lixo já pegou Tomar um golinho não vai resolver O jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É samba com calope da Bahia, ia Abre a clareira que ela vai sambar É samba com calope da Bahia Simbora, simbora, ô Lelele, ô Simbora, simbora, lá Lê, 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 a Simbora, ê, simbora, ô Lele, lê, 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 ô Simbora, ê, simbora, lá Segura a percussão Simbora, ê, simbora, lá Simbora, ê, simbora, ô Simbora, ê, simbora, ô Simbora, ê, simbora, ô Lele, lê, lê, ô Simbora, ê, simbora, lá Lele, lê, lê, lá Simbora, ê, simbora, ô Salme, ê, simbora, ê, simbora, ô Boa noite, minha linda galera. Olha, gostaria de mandar aquele abraço. Ao governo do estado da Bahia, por estar aqui presente, representando uma noite maravilhosa que muitos artistas vão fazer presença hoje aqui. É uma realização do governo do estado, nosso governador Jerônimo, um forte abraço Jerônimo. Paia sem fome, doe um quilo de alimentos e apoie essa campanha. São João é Itaipava. Não tem lua que faça você me amar. E a galera do Pix Pet aí também. Que faça você passar por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor. Não tem lua, não tem não. Não tem lua não. Não tem lua que faça você me amar. Não tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor. Não tem lua, não. Não tem lua. Não tem lua que faça você me amar. Não tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor. Não tem lua, não. Não tem lua. Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar. Tô louco de tempo pra te ver, eu só quero um pouquinho de amar. Mas se a vida me levar no calor, faço tudo de você me ter amor. Menina do mar, menina do mar, menina me leva. Menina do mar, menina do mar, sou filho da terra. Tô louco de tempo pra te ver, eu só quero um pouquinho de amar. Mas se a vida me levar no calor, faço tudo de você me ter amor. Menina do mar, menina do mar, menina me leva. Menina do mar, menina do mar, eu sou filho da terra. Tchau, tchau. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou no braço da paz, o pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não dá de ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou no braço da paz, o pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não dá prazer, não dá prazer. Não dá prazer feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou no braço da paz. Um beijo em você eu quero dar, saudade presa no meu coração, eu ando louco, alucinado, apaixonado por você, né? É pena que esse amor não possa mais ficar, é pena que esse amor não vai poder se eternizar. Quero ver comigo, vai! Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais, foi lindo, ficou pra trás. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais, foi lindo, ficou pra trás. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou, faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou. Minha flor bonita, minha linda flor. Minha flor bonita, minha linda flor. Um beijo em você eu quero dar, saudade presa no meu coração, eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar, é pena que esse amor não vai poder. E a galera linda comigo, quero ver, vai! Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais, foi lindo, ficou pra trás. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais, que pena, ficou pra trás. Bravo! E a galera do Coco Bamboo E a galera do Deutschlands Coco é, coco é bom, coco limpo Pede coqueiro, tem barulho, tem barulho, tem barulho Tem barulho nesse final Na marinha moça, bem a brisa, rap e é o que O coco da moreninha e o axé do carnaval O coco bambu é a vida do verão Que tem o coco bambu, todo mundo é dessa questão É o abobre cabelo em quilômetro, tô ligado Em Salvador Coco bambu Coco bambu Arriba, rambo Coco bambu Boca bambu Coco bambu Coco é, coco é, coco é bom, um copo de mango Coco é, coco é, coco é bom Pede coqueiro, tem barulho, tem barulho, tem barulho, tem barulho, tem barulho, tem barulho, tem p Calm A maré baixa, a peraça, o rap, o fogo da moradia e o chão do carnaval E a peita do ferro deu um copo, a boca, o outro pé, a sensação É o amor do cabelo eventual, tô ligado em Salvador Cucu Babou, Cucu Babou, Cucu Babou Cucu Babou E essa tá fazendo o maior sucesso no forró, eita música boa E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, em casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, em casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós botando pegada Só queria tudo beba, já tudo entreada Só tá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, em casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, em casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós botando pegada Só queria tudo beba, já tudo entreada Só tá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Joga rama! Eu, em casca de bala Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Que galera é essa, meu irmão? Alô, meu Salvador linda Só sei viver, só sei transar Com amor, com amor Quero sempre ter isso, quero namorar Com amor, com amor É o São João da Bahia O maior do mundo, e ele é nosso Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Eu, em casca de bala, eu, em casca de bala Com amor, com amor Com amor Com amor, com amor Se inscreva no canal 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 Vai pegar E aí 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 E você E aí 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 E aí